Ei, 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 é Dão grau pra mim DJ Aham, Deus me encontrou Quando eu achei que eu tava perdido Começou mais ou menos assim, ó Eu tava perdido, deixado de lado, desacreditado Tudo atrasado, os caras falando Era difícil voltar no início e fazer diferente Olhando pra frente, eu segui meu caminho Tinha certeza, eu não tava sozinho Deus acreditou, isso aqui foi suficiente Todo dia eu acordava, concordava com o plano Sorri, falar, te faz amor todos os dias do ano Acredito que posso fazer muito mais Rancor, ódio, fico pra trás Lembra do mar vermelho, então Isso que até faz, eu digo tchau Pra tristeza, tchau Pessimismo, tchau Solidão, tchau Depressão, tem um novo coração A tempestade vai passar Logo mais vai clarear Vou lutar o bom combate Só depois vou descansar Soldado não fica parado no canto Não teme ninguém A fé move montanhas Move pessoas também Nova Jerusalém Vou continuar seguindo Eu tô checando Já posso ouvir o lão Eu me perdi sempre Chorei, clarei pro céu Olhei, busquei, busquei E a paz do rei pequei, sei, não me entreguei Jesus tem muito mais do que eu vi e pensei Te dizer que a fé renova, trazida nova Eu creio no Espírito Santo, acalma meu corpo, controla meu pranto Creio na Bíblia Sagrada, espada fiada, se bem usada Creio na força da fé, do perdão, sorriso sincero, aperto de mão Creio na cura, creio na vida e na libertação Abra a janela e vejo logo o dia tão bonito Olho no espelho e digo pra mim mesmo, acredito Cé me trouxe até aqui, muita coisa que não vi Eu senti, aprendi, tipo o livro de Eli Bíblia carrega comigo, guardei no meu peito a essência das leitas É meu amigo, garante sustento, leio o 23 Não falei da sombra da morte, não tava sozinho, não tive medo de nada Segui meu caminho com o céu, na geladeira só água gelada Ele me chamou pelo nome, mudou a situação Olhei no espelho, as pedras tremeram e tinha certeza que eu não tava completo Confesso, senti medo, mas eu não te sentia por perto Pro céu olhei, busquei, busquei a paz do rei Pequei, sei, não me entreguei Jesus tem muito mais do que eu vi E pensei, ei, te dizer que a fé renova, traz vida nova Eu pensei, ei, chorei, clamei pro céu, olhei, busquei, busquei a paz do rei E de repente eu fui limpado dos pecados De repente o meu nome foi chamado Ele pegou minha mão e disse, tá perdoado